O Arranca, estamos nos paredes, que saquegem você, meu pai Olha a batida, olha o sumo, olha a pegada aí Essa é mais uma, buscando meu irmão Falou, gromeu, do paredo, meu pai Falou, Marcelo, cê diz meu irmão Vem cantar comigo assim Eu vou chegar na balada e aspirando no bolso A poder puxar aqui, eu quero namorar E eu ligo meu paredão e as mina Fica pirada e o meu som é primeiro Em ter suíbo e tem pegada e eu vou chegar na balada E as mina dando bolso A poder puxar aqui, eu quero namorar E eu ligo meu paredão e as mina Fica pirada e o meu som é primeiro Em ter suíbo e tem pancada Olha que eu cheguei, sou eu no comando Frio, sou bem dividido e olha as coisas melhoram Olha que eu cheguei, sou eu no comando Frio, sou bem dividido e olha as coisas melhoram Olha que eu cheguei, é Deus no comando Frio, sou bem dividido e olha as coisas melhoram Olha que eu cheguei, sou eu no comando Frio, sou bem dividido e olha as coisas melhoram Valendo Julianações, empurrando tudo Alô Gabriel do paredão e o meu irmão Devam divulgar e vai Volume 3, volume 3 Alô Alp do paredão, meu irmão Jota, só pra cada moral Esse é a fera, vem comigo assim Eu vou chegar na balada E as mina dando bolso A poder puxar aqui, eu quero namorar E eu ligo meu paredão e as mina Ficam piradas e o meu som é primeiro Temos o Igui da espacada, eu vou chegando na balada Yasmin andando moço, eu podendo por mim Eu quero namorar, eu ligo o meu paredão Yasmin, fica pirada e o meu som é primeiro Temos o Igui da espacada, olha aqui, eu cheguei Sou eu no comando, eu estou bem dividido Olha as coisas melhorando, olha aqui Eu cheguei, sou eu no comando Eu estou bem dividido, olha as coisas melhorando Olha aqui, eu cheguei, sou eu no comando E eu tô bem divido e olha as coisas melhorando Olha que eu cheguei, é Deus no comando E eu tô bem divido e olha as coisas melhorando E eu tô bem divido e olha as coisas melhorando Ações, empurrando tudo Olha que é um rebalado, ela vem devagarinho Ela mexe com a bunda, fazendo quadradinho E bota a mão na frente, ela vai corretinho Ela desce, ela sobe bem devagarinho E é um rebalado, ela vem devagarinho Ela mexe com a bunda, fazendo quadradinho E bota a mão na frente, ela vai corretinho Ela desce, ela sobe, brincou muito carinho Pra ferrente pra trás, no meio ela desce Olha aí a coreografia, mas ela se remexe Pra ferrente pra trás, no meio elas descem Olha aí a coreografia, mas ela se remexe Olha que é um rebalado, elas vêm devagarinho Ela mexe com a bunda, fazendo paradinho E bota a mão na frente, ela vem corretinho Elas descem, elas sobem, com muito carinho E é um rebalado, elas vêm devagarinho Elas mexem com a bunda, fazendo paradinho E é um rebalado, elas vêm corretinho Elas descem, elas sobem, com muito carinho Pra frente e pra trás No meio elas descem, olha a coreografia Mas ela se remexe, pra frente e pra trás No meio elas descem, olha a coreografia E ela se remexe, olha pra frente e pra trás No meio elas descem, olha a coreografia E ela se remexe, pra frente e pra trás No meio elas descem, ali a calografia Mas ela se remexe Alô, Fabrício, equipe, meu irmão Alô, equipe, Nascimento Alô, paciente, Daniel Barbosa, Eduardo Suaca Despeita minha pisadinha, rapaz Alô, Gabriel do Paredão de Granito Essa daqui é mais uma música ali É pra tocar os faridões Vai, vai, vai Vai comigo assim Justos gravações, empurrando tudo Olha, comprei uma raio, looks, cala, é bem turbinada Pra sair, fim de semana, no meio da balada Daiane e a Luana, mas elas também vai Aqui é só, é farra do carrão, do papai Comprei uma raio, looks, cala, é bem turbinada Pra sair, fim de semana, no meio da balada Mas sim, é a Daiane, mas elas também vai Aqui é só, é farra do carrão, do papai Tudo também vem comigo que hoje Eles vão ter, elas tomando cada coca para o uísque e gelo E as mina tão doida, descendo até o chão Vai empinando, pra bunda e com o copo na mão Tudo também vem comigo que hoje Eles vão ter, elas tomando cada coca para o uísque e gelo E as mina tão doida, descendo até o chão Vai empinando, pra bunda e com o copo na mão Respeita, meu solinho O Alô, Marcelo, seu Deus, divulga, seu daí, papai Respeita, minha pisaria, menino Alô, Edson do Gozoa TV Vem comigo assim Olha, comprei uma raio, looks, cala, é bem turbinada Pra sair, fim de semana, no meio da balada Daiane e a Luana, mas elas também vai E aqui é só, é barra no carrão do papai Olha, comprei uma raio, looks, cala, é bem turbinada Pra sair, fim de semana, no meio da balada Daiane e a Luana, mas elas também vai E aqui é só, é barra no carrão do papai Tudo também vem comigo que hoje Eles vão ter, elas tomando cada coca para o uísque e gelo E as mina tão doida, descendo até o chão E elas empinam, a bunda e com o copo na mão Tudo também vem comigo que hoje Eles mantêm, renas tomando cada coca para o uísque e gelo E as mina tão doida, descendo até o chão E aí, penando, a bunda e com o copo na mão Vá, vá Alô, Marcelo, seu Deus, meu irmão Jota, sua pacada, mora, vai, chupa, pá Eita, meu solinho Isso aqui é de você, meu irmão, vai Alô, Marcelo, meu caro, Carlos, meu irmão Matéu para caro, meu irmão Isso aqui é de você, meu volume 3 Alô, Edson, 2, noщее TV, meu irmão Minha mulher é dizer que eu não presto Que eu sou um vagabundo, que eu não quero trabalhar E eu não sei o que fazer, que eu deixar beber Se ela não me querer eu vou me barimbar O jato da minha sogra é dizer que eu sou fogaz Sou um cara viciado que eu bebo todo dia Brilbo, sou o que fizer, sou cachaceiro Que eu sou raparigueiro, só vivo na putaria Não devo nada a ninguém, eu bebo com meu dinheiro Trabalhei o mês inteiro, é final de semana Brilbo, sou viriteiro, eu sou abençoado Eu não tô dominado e vou metendo o panacana Estou metendo o panacana, estou metendo o panacana Ela liga pra mim, ainda diz que me ama Estou metendo o panacana, estou metendo o panacana Ela liga pra mim, ainda diz que me ama Estou metendo o panacana, estou metendo o panacana Ela liga pra mim, ainda diz que me ama Estou metendo o panacana, estou metendo o panacana Ela liga pra mim, ainda diz que me ama Estou metendo o panacana, estou metendo o panacana Bebê, se ela não me querendo, eu vou viver de bar em bar E o diabo da minha sogra, dizendo que eu sou fogado Que eu sou abençoado, que eu sou abençoado E bebo todo dia, brilbo, soube, dizendo Sou cachaceiro, que eu sou raparigueiro Só vivo na putaria, não deu nada a ninguém Eu bebo com meu dinheiro, trabalhei o mês inteiro Pra fim da semana, brilbo, sou viriteiro Eu sou abençoado, eu não tô dominado E vou metendo o panacana, estou metendo o panacana Ela liga pra mim, ainda diz que me ama Falou sobre o Alves e o Morelanda, tamo junto com o irmão Falou minha equipe feita e fita Respeita meu solinho Isso é o rei da guitarra, hoje eu vou ser o rapapá Isso é o rei da guitarra, hoje eu vou ser o rei da guitarra Me pergunto se eu ia derrubar boi, e espero por mim, que eu também vou Vamos comigo, me espeto no meio da praça, eu levo um litro de cachaça Um tira, puxo, me faz bem, no meio da vaquejada Eita que coisa danada, minha vida é complicada, eu sem viver não sou ninguém Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de correr Pra quem já diria usar o meu jibão Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de andar A maior espora e andar é meu alazão Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de correr Pra quem já diria usar o meu jibão Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de andar E meu cavalo, puxa meu alazão Respeita pra safonado, menino Juntos e gravações, empurrando tudo Olha, peguei o meu caralho, pai Levo um litro de cachaça Um tira, puxo, me faz bem, no meio da vaquejada Eita que coisa danada, minha vida é complicada, eu sem viver não sou ninguém Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de correr Pra quem já diria usar o meu jibão Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de correr Pra quem já diria usar o meu jibão Uma coisa nessa vida, que eu não largo não é de usar Eita que coisa danada, minha vida é complicada, eu não largo não é de correr E saqueja o meu silva, vai Valumitri, Valumitri O aloace do parede do meu irmão Vá, vá, vá Essa daqui é mais ombus grande, meu pai É assim Quando se está na minha vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, eu não te dou cartaz Você mentiu pra mim Você me machucou, você falava que me amava Você me enganou, você falava que me amava Você me enganou Sabe de mim, eu não te quero Eu também ponho o sossego, eu não quero mais votar E é isso que eu tenho medo Sabe de mim, você vai embora Não vote nunca mais Eu já tô lembrado Que eu não te dou cartaz Sabe de mim, eu não te quero Eu também ponho o sossego, eu não quero mais votar E é isso que eu tenho medo Sabe de mim, você vai embora Não vote nunca mais Eu já falei pra você Que eu não te dou cartaz O alô do Adelciplico, o irmão de Runga e Papá Corta a sua pancada, o bora é Alô, Edson do Gozão, a trivita do Irmã E Sérgio Anciva Jusse Heas Jusse Gravações, Empurrando o Fudo Parcero 3,4 Gravações Runga e Sérgio Jusse Gravações, Empurrando o Fudo Você não me machucou Você falava que me amava Você me enganou É isso que eu tenho medo Eu não te quero mais Você pisou na bola Eu não te dou cartaz Você mentiu pra mim Você me machucou Você falava que me amava Você me enganou Sabe de mim Eu não te quero, eu tô mebono sangue, eu não quero mais votar E é isso que eu tenho peito, sabe? Você vai embora Não volte nunca mais, vou já arroendar Tutu tutu, seu nome do cartaz Sabe? Eu não te quero, eu tô mebono sangue, eu não quero mais votar E é isso que eu tenho peito, sabe? Você vai embora Não volte nunca mais, vou já arroendar Eu não meoneto, eu não te dou cartaz Sete, wurden celo, velho Ovelum em três, ovelum em três, já é Olha que eu tenho orgulho, eu sou guerreiro Sou natural da capital do raquete, nas festas de vaquejada E eu pego as minhas bonitas, e eu nasci e me criei E na cidade de Serrita Essa daqui é pra galera da capital do raquete, meu irmão Alô, meu raqueirama E Sérgio Ancila, velho Alô, meu do palindão, meu irmão Gabriel do palindão de granito E me tu diga sim Livado é no mês de julho Nós caem no forró, sexta, sábado e domingo Lá na festa do jacó, ia pegando meu cavalo Fui derrubando o bolchão Livado é no mês de julho Nós caem no forró, sexta, sábado e domingo É lá na festa do jacó, ia pegando meu cavalo Fui derrubando o bolchão Fui derrubando o bolchão Livado é em Serrita, o jacó é tração Mas eu tenho orgulho, eu disse, eu sou guerreiro Sou natural da capital do raquete Na festa de vaqueirada Eu pego as minas bonitas E eu nasci e me criei na cidade de Serrita Fui eu tenho orgulho E eu sou guerreiro Sou natural da capital do raquete Na festa de vaqueirada Eu pego as minas bonitas E eu nasci e me criei E na cidade de Serrita Alô, Tiaca, seu irmão E o Sérgio, você no volume 3, meu irmão O André, viu gravação O Alô, Marcelo, seu irmão E o Lula, papai Justo e gravações Empurrando tudo E vem cantar comigo assim E quando é do mês de julho Nós caem no forró Fecha o sábado e domingo Lá na festa do Jacó Fui eu pegando meu cavalo E derrubando o bolchão E festa é Serrita O Jacó é tração E quando é do mês de julho Nós caem no forró Fecha o sábado e domingo É lá na festa do Jacó Fui eu pegando vaqueirada Fui eu derrubando o bolchão E festa é Serrita O Jacó é tração Eu disse, eu tenho orgulho Mas eu sou guerreiro Sou natural da capital do raquete Na festa de vaqueirada E eu pego as minas bonitas E eu nasci e me criei E na cidade de Serrita E eu tenho orgulho Mas eu sou guerreiro Sou natural da capital do raquete Na festa de vaqueirada E eu pego as minas bonitas E eu nasci e me criei E na cidade de Serrita E sete, uma, fila, velho Volume 3, volume 3 Alô, antigo, pare do meu irmão Alô, me é que é de fita Vai ser ser Deus, alô, da fé Olha a pisadinha, meu irmão Foi a primeira vez que eu te vi Na vaqueirada Você estava muito linda Estava acompanhada com seu namorado Você nem sequer olhou Ele saiu com seus amigos E você me ligou Foi a primeira vez que eu te vi Na vaqueirada Você estava muito linda Estava acompanhada com seu namorado E você nem sequer ligou Ele saiu com seus amigos E você me ligou E começamos a beber E você ficou louca Já veio de mansinho Beijando na minha boca Você é top de linha E ela é top de jornal Por onde você passa A galera paga pau E começamos a beber E você ficou louca Já veio de mansinho Beijando na minha boca E ela é top de linha É, mas é capa de jornal Por onde você passa Uma charada paga pau Olha a pisadinha do raqueira aí Juntos de relações Empurrando tudo Vamos rodar a sopaca da moral papai Alô, passei, sou meu Alves E vem comigo assim Foi a primeira vez que eu te vi Estava queixada Você estava muito linda Estava acompanhada com seu namorado Você nem sequer ligou Ele saiu com seus amigos E você me olhou Foi a primeira vez que eu te vi Na barrejada Você estava muito linda Estava acompanhada com seu namorado Você nem sequer ligou Ele saiu com seus amigos E você me olhou E começamos a beber E você ficou louca Já veio de mansinho Beijando na minha boca E ela é top de linha E mais é capa de jornal Por onde você passa Uma charada paga pau E começamos a beber E você ficou louca Já veio de mansinho Beijando na minha boca E ela é top de linha Ela é capa de jornal Por onde você passa Uma charada paga pau Respeita minha pisadinha E saqueje você Meu irmão O Alô, nome do Pário Não pipoca essa daí papai O Alô, mas é esse é desse E saqueje você Chama o patrão O Alô, nome do Pário Não pipoca essa daí meu pai Vem, vem, vem O Alô, nome do Pário Não pipoca essa daí meu pai Também do Canadá As meninas querem aprender Os manicas também É uma dança sensual Um passo vai, outro vem Fózinha na assura Fodinha empinada É a dança do melão É uma dança detonada Não fique fora Não fique parado não É aprender A dança do melão E em coxa Chega pra carrocina Vai pegar do Goiás Também do Paraná De Minas Gerais São Paulo e Macapá Também em Brasília Maranhão e Ceará Também no Pernambu Piauí E no Acre Também nas baladas Vazinhos e do ar Também em Rondônia São Luís Do Maranhão Vai estourar Justo em gravações Empurrando tudo Alô, Alô, filho do Pário Do meu irmão Vem comigo assim Isso aqui é Dilma Silva Valor 23 O Engaix Me chega pra carrocina Vai pegar do Goiás Também no Paraná De Minas Gerais São Paulo e Macapá Também em Brasília Maranhão e Ceará Também no Pernambuco Piauí E no Acre Também nas baladas Vazinhos e Boás Também em Brasília São Luís Do Maranhão Vai estourar A dança do velão Vem comigo assim Me chega pra carrocina Vai pegar do Goiás Também no Paraná De Minas Gerais São Paulo e Macapá Também em Brasília Maranhão e Ceará Também no Pernambu Piauí E no Acre Também nas baladas Vazinhos e Boás Também em Brasília São Luís do Maranhão Vai estourar A dança do velão Vá, vá Fala meu pato É o Francisco Caramba Irmão Isso aqui é João Silva É pra tocar Nos paredões Do André Gravação Isso aqui é Gilbos e o Robo Parçal Alô, meu equipe da Silva Esse é mais um Buscadinho Alô, Jota Sou pancador Moral Tamo junto Com a estoura Alô, Romero Do Paredo Meu irmão Agora Marcelo Cedei Vem comigo assim Olha, se liga Na parada E é nós Do movimento A equipe Que tá na mídia É o grupo Nascimento E a galera Tá online Começando a digitar E o grupo Que faz sucesso É do Jardim, Ceará Se liga Na parada E é nós Do movimento A equipe Que tá na mídia É o grupo Nascimento E a galera Tá online Começando a digitar E o grupo Que faz sucesso É do Jardim, Ceará E a minha mãe Pergunta com quem Eu tô conversando E eu fico só Olhando direto Do celular Mas todo um grupo Aqui E a todo momento Na equipe Nascimento Então venha digitar Mas ei Galera Aqui a pressão é quente Convida todo mundo Venha pro grupo A gente chama Adressa e a Paloma Também chamam o Raí Pra equipe Nascimento Estourar A do Cariri Mas ei Galera Aqui a pressão é quente Convida todo mundo Venha pro grupo A gente chama Adressa e a Paloma Também chamam o Raí Pra equipe Nascimento Estourar A do Cariri Essa é a música Essa é a música Essa é a banda E o grupo E o grupo Que faz sucesso É do Jardim Ceará Se liga na parada E é nós Do movimento A equipe Que tá na mídia É o grupo Nascimento E a galera Tó lá Começando a digitar E o grupo Que faz sucesso É do Jardim Ceará E a minha mãe Pergunta Tô com quem Eu tô conversando Que eu fico só olhando Direto no celular Mãe Tô no grupo Aqui Fria Todo momento Na equipe Nascimento Então venha A digitar Mas ei Galera Aqui a pressão é quente Convida todo mundo Venha pro grupo A gente chama Adressa e a Paloma Também chamam o Raí Pra equipe Nascimento E pocada Do Cariri Mas ei Galera Aqui a pressão é quente Convida todo mundo Venha pro grupo A gente chama Adressa e a Paloma Também chamam o Raí A equipe Nascimento Estourada Do Cariri Alô Gabriel Do Paredão Vervão de Granito Tá junto Meu irmão Alô Romeu Do Paredão Divulga Cê dói papai Alô 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 Do Paredão Vervão André Gil Gravações André Da fé É o sol da guitarrinha Que a galera Provo Vem todo o estrado E ela pipocou E agora Paredão É o sol da guitarrinha Agora Paredão É o sol da guitarrinha Que a galera É o sol da guitarrinha Que a galera Provo Vem todo o estrado E ela estourou E agora Paredão É o sol da guitarrinha Agora Paredão É o sol da guitarrinha Para o meu cartão Jota Sou o pancador Moral Sobre os paredões Falou filheta É que pede Filho do irmão Tá junto Tá junto Tá junto Vem comigo assim Vamos só ali E saqueja E você meu vai Essa daqui é mais um amigo Eu vai Respeita meus salinhos Alô O meu do Paredão O meu irmão Olha o parceiro O arco do Paredão Tchepepepere Justes gravações Empurrando tudo Vem comigo assim Só porque eu era pobre Era um raqueiro Acabado E você não me quis Porque não tinha galo Que eu não tinha uma fazenda Que eu não tinha onde morar E eu andava a pé Não tinha um carro pra andar E eu fui trabalhando Comprei carro e ter dinheiro E você se enganou Com a vida do raqueiro Só porque eu era pobre Era um raqueiro Acabado E você não me quis Porque eu não tinha galo Que eu não tinha uma fazenda Que eu não tinha onde morar E eu andava a pé Não tinha um carro pra andar E eu fui trabalhando, eu comprei carro e até dinheiro E você se enganou com a vida do Raquel Eu disse sai pra lá, eu estou milionário E você só me quer porque eu tenho muito gado E sai pra lá, você é uma ilusão Agora você me quer porque eu estou na ostentação E sai pra lá, eu estou milionário E você só me quer porque eu tenho muito gado E sai pra lá, você é uma ilusão Agora você me quer porque eu estou na ostentação Por isso porque eu era pobreiro, raqueiro, acabado Porque você não me quis, porque eu não tinha gado Porque eu não tinha uma fazenda, porque eu não tinha onde morar Que eu andava a pé, não tinha o carro pra andar Porque eu fui trabalhando, eu comprei carro e tem dinheiro E você se enganou com a reina do raqueiro Só porque eu era pobre, era o raqueiro, acabado Porque você não me quis, porque eu não tinha gado Porque eu não tinha uma fazenda, e que eu não tinha onde morar Que eu andava a pé, não tinha o carro pra andar Eu fui trabalhando, eu comprei carro e tem dinheiro Porque você se enganou com a reina do raqueiro E se sabe pra lá, eu sou milionário E você só me quer porque eu tenho muito gado E sai pra lá, você é um ilusão Agora você me quer porque eu estou na ostentação Eu disse sai pra lá, eu estou milionário E você só me quer porque eu tenho muito gado Olha aqui, sai pra lá, você é um ilusão E agora você me quer porque eu estou na ostentação Falou, Bec, piaras, banca E saquei de você o volume 3, papá Respeita minha pisarinha Falou, Falou, Falou E saquei de você o volume 3, papá Falou, meu parceiro, o ato do Faridão Falou, meu parceiro, o jota, eu sou o facado, bora, vai Falou, Falou, Falou Por mim chamando de amor Garçom, não traga a conta que eu tô indo embora E eu estou de saída, meu amor ligou agora Dizendo vem ficar comigo Friar amanhecer no dia e nós fazendo amor No fim de semana lá na casa do vovô A gente se dá bem e é você do meu lado Só tá faltando o dia pra 10 anos de casado E é amanhecer no dia e nós fazendo amor No fim de semana lá na casa do vovô A gente se dá bem e é você do meu lado Só tá faltando o dia pra 10 anos de casado Vem se apaixonar com o Gil, você vai vai Respeita minha pisadinha Uh! O alô, você acendei meu irmão Tá junto, tá junto E vem se apaixonar comigo assim Hoje eu tô bebendo só por causa dela Já é meia noite e ela me espera E eu ainda estou no bar É quase madrugada e ela me esperando E eu tô comando a saída e ela me ligando Por mim chamando de amor Graçom, não traga a conta que eu tô indo embora E eu estou de saída, meu amor ligou agora Dizendo vem ficar comigo Vem! Fria amanhecer no dia e nós fazendo amor No fim de semana lá na chacra do vovô A gente se dá bem e é você do meu lado Só tá faltando o dia pra 10 anos de casado E é amanhecer no dia e nós fazendo amor No fim de semana lá na chacra do vovô A gente se dá bem e é você do meu lado Só tá faltando o dia pra 10 anos de casado Vem! 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 E todo mundo sabe quem é o pecador Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Pega as ovinhas na faia da escola no calor E quem estourou? O pistoleiro do amor Essa aqui é de você do meu pai É mais uma música de meu pai Justo e gravações empurrando tudo Eu te dou carinho, amor e prazer Tá tudo combinado, então vou pegar você Porque quando eu te beijar, não faça apaixonar Porque não se iluda que nós vai só ficar Encosta em mim, me afasta e eu vou E quem tá bombando? O pistoleiro do amor E todo mundo sabe quem é o pecador Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Pega as ovinhas na faia, na escola, no calor Porque tá estourado é o pistoleiro do amor E todo mundo sabe quem é o pecador Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Pega as ovinhas na faia, na escola, no calor E quem estourou o pistoleiro do amor Alô meu parceiro, parceiro, você deu meu irmão Desculpa essa daí Alô, alfim do faredão, meu irmão Alô, gabriel do faredão de granito Eu te dou carinho, amor e prazer Tá tudo combinado, então vou pegar você Porque quando eu te beijar, não faça apaixonar Porque não se iluda que nós vai só ficar Vem, encosta em mim, me afasta e eu vou E quem tá bombando? Por um pistoleiro do amor E todo mundo sabe quem é o pecador Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Pega as ovinhas na faia, na escola, no calor Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Eu disse que todo mundo sabe quem é o pecador Porque tá estourado é o pistoleiro do amor Pega as ovinhas na faia, na escola, no calor E quem estourou o pistoleiro do amor Falou, meu parceiro Edson do Gozoar TV É pra tocar nos paredões Vamos testar o som pra tocar no paredão Eu quero ouvir o grave e também a percussão Vamos testar o som que aqui é nós na farra Agora eu quero ouvir a base da guitarra E o som tá ficando bom, peste uma batida massa E agora eu quero ver o swing da caixa E a pancada é segura e todo mundo animado E agora eu quero ver o solinho do teclado E todo mundo vai gastando, sou Zé e a Paloma E agora eu quero ouvir o sanfonado da sanfona E o pocadão é de primeira, você vai e eu encaixo E agora eu quero ouvir o swing do baixo Meu paredão é caceteiro e todo mundo paga pau E agora eu quero ouvir a base do metal E saqueja você, meu irmão Jússi Gravações, empurrando tudo É assim Pra terminar a portada e o aumento grave do tom Por debaixo você tem na sua música pão-pão E saqueja você, meu irmão O aluno meu do paredão, meu irmão Para o meu parceiro Gabriel do paredão de granito E ruga e papai E quando a gente se encontra E vai rolar amor Não me deixes por favor Te amo, te quero Cê tá na minha ausência Saia dessa sofrência Nós dois Olha que estamos demais E aí Depois E eu te quero muito mais E aí Olha que liga e diz que me ama Que eu vou te esperar Se for fazer amor Me chama Pra nós dois se acabar E quando a gente se encontra E vai rolar amor E não me deixes por favor Te amo, te quero Cê tá na minha ausência Saia dessa E quando a gente se encontra E vai rolar amor E não me deixes por favor Te amo, te quero Cê tá na minha ausência Saia dessa sofrência Bora minha metadeira apaixonada Justo e gravações Empurrando tudo Essa é a maior música De meu pai Vai comigo assim Tirei Papara Falou Alf Filho Fale Do meu irmão Fé O Andrézinho Gravações Nós dois Olha que liga e diz que me ama Eu vou te esperar Se for fazer amor Me chama Pra nós dois se acabar E quando a gente se encontra E vai rolar amor E não me deixes por favor Te amo, te quero Cê tá na minha ausência Saia dessa E quando a gente se encontra E vai rolar amor E não me deixes por favor Te amo, te quero Cê tá na minha ausência Saia dessa sofrência O Alô Romano do Faredão Vem E Sérgio Moçim Vá no Bisei Vem Tchê Bora metadeira Erkildo Checa Deixa o papá Vem Essa é mais uma Para os corações Apaixonados Isso é de você Volume 3 Vem se apaixonar Conta comigo assim Conta comigo assim Conta comigo assim Conta comigo assim Meus olhos me encantam E quando te vejo Sinta faltar dos seus beijos Que não dá pra aguentar Vem Você é a estrela do céu Que brilha a lua Eu sou teu fã E nossa vida continua Mas eu vou te dizer E aí A noite eu te chamo Mas é você Quem eu amo Isso é paixão Você não sai do meu coração Os teus beijos Tem gosto de menta E o teu corpo é quente E me esquenta Falou 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 Teus olhos me encantam e quando te vejo Sinta a falta dos seus beijos E não dá pra aguentar Você é a estrela do céu que brilha a lua Eu sou teu fã e nossa vida continua Mas eu vou te dizer A noite eu te chamo Mas é você e quem eu amo Isso é paixão Você não sai do meu coração Os teus beijos tem gosto de menta E o teu corpo é quente e me esquenta E o teu corpo é quente e me esquenta Você fechou o seu whatsapp E para não falar comigo Jússi Gravações É o gerador do sucesso Eu mando mensagem e você não responde Me diz seu endereço Você está onde? E estou bebendo E embriagado E tomando E eu mando mensagem e você não responde E eu mando mensagem e você não responde Eu sou um cara decente Eu sou um cara decente Você não entenda gente Eu não merecia isso Você fechou o seu whatsapp E para não falar comigo E para não falar comigo E eu não fiz nada Eu sou um cara decente Você não entenda gente Você não entenda gente Eu não merecia isso Eu mando mensagem e você não responde Me diz seu endereço Você está onde? Eu estou bebendo E embriagado E tomando todas E doido pirado Eu mando mensagem e você não responde Me diz seu endereço Você está onde? E eu estou bebendo E embriagado E tomando todas E doido pirado Vem comigo assim Você fechou o seu whatsapp E para não falar comigo E eu não fiz nada Eu sou um cara decente Você não entenda gente Eu não merecia isso Você fechou o seu whatsapp E para não falar comigo E eu não fiz nada Eu sou um cara decente Você não entenda gente Eu não merecia isso Eu não fiz nada Você não entenda gente Eu não sei o seu